You make me high You make me high You make me high You make me fly You make me high You make me fly Achei que fosses mais um player Achei que fosses mais um gangsta Mas você veio só para me fazer feliz Baby, és o homem que eu sempre quis Esses teus beijos, abraços, amassos Esse teu jeito também, como te curto bem Só quero o teu amor, é Não há nada melhor, é Você me cuida bem Você me cuida bem You make me fly You make me high You make me fly You make me high Não quero a ter esta vião 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 Não quero a ter esta vião